Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix e hoje eu vou falar sobre Sailor Moon, o filme. Confere aí! Sailor Moon, o filme de 1993, vai contar um pouco sobre o namoro da Sailor Moon. De repente, do nada, aparece um vilão da história e esse vilão, no decorrer, vai se mostrar sendo o amigo de infância do namorado da Sailor Moon. Aí começa aquela historinha, amigo de infância que virou vilão, ele é tipo o vilão das rosas. Há muito tempo, o Fiori, que é amigo do Tari, namorado da Sailor Moon, foi mandado pra outro planeta. Quando eles eram criança, eles mais ou menos tiveram uma amizade, uma conexão um pouco mais intensa. Quando ele foi embora, o namorado da Sailor Moon dá uma rosa pra ele. Essa rosa ele leva e aí ele ganha superpoderes e volta adulto. Quando Sailor Moon tá, tipo, vivendo um super amor com o namoradinho dela, historinhas, assim, básicas de relacionamento de casal, surge um vilão. Ele veio reclamar o amor do melhor amigo que a Sailor Moon roubou. E aí? Ele agora quer o namoradinho de volta. O Tari tem uma temática GLS, tá aí na playlist de filmes pra você assistir GLS. Fiori se transforma o vilão da história, a flor do mal, e vai querer matar a Sailor Moon. E aí? Sailor Moon vai ter que combater o melhor amigo do namorado dela pra continuar no relacionamento e também manter a paz do planeta Terra. Você vai embarcar nessa aventura com a Sailor Moon e as amigas dela também, as outras Sailor. Sailor Mart, Sailor Vênus e Sailor Mercúrio e tem várias outras Sailor aí no meio dessa trajetória. O filme Sailor Moon, desenho, na realidade é muito legal. Claro, Tari teve um relacionamentozinho ali na infância gay, homossexual com o Fiori e vai trazer pro futuro várias consequências no relacionamento dele com a Sailor Moon. O enredo desse filme é mais ou menos envolto nessa trama aí, esse triângulo amoroso. Você vai conferir. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, é de graça. Deixa seu like no vídeo, compartilha com quem você quiser através das redes sociais. Seu comentário é muito importante também, hein? Maratona aqui no canal, já confere outros vídeos. Tchau, tchau e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri